Ó, começo de ano, muitos planos, metas, desejos, aquela coisa, etc e tal, que a gente já conhece. Vitória, vitória. Mas também as contas chegam. Começam as contas, batem na porta. E você, já se planejou financeiramente pra 2016? Tá com dívida, tá preocupado, tá com a corda no pescoço? Então presta atenção nessa reportagem feita com muito carinho pra você passar bem longe do vermelho. Na sua tela, agora. Então é aqui. Início de ano é aquele monte de conta, né? É IPTU, IPVA, renovação de colégio de criança, material escolar e fora as dívidas que a gente acumula do ano que passou, né? O Álvaro é economista e a gente vai dar dica pra você de casa e também pra uma amiga nossa que tá precisando de ajuda a deixar as contas em dia. É difícil, né, Álvaro? É difícil, mas se não começar, não acaba nunca. 2016 tá aí, sempre que é uma virada de ano as pessoas estão mais dispostas, é um bom momento de reflexão. Então vamos conhecer a Geni, gente, que a Geni tá com a corda no pescoço. Não é não, Geni? Verdade. Então eu trouxe o Álvaro aqui pra te ajudar a sair dessa furada. Obrigada. Vamos lá, vamos lá, gente. É, não pode ficar à vontade. Então aqui em cima a gente tem um leque. Um leque de dívida, Geni. É verdade. Como é que é que tá o negócio aí, as dívidas? Tá um pouquinho alta. Eu preciso quitar meu carro, que eu tenho de dívida carro, telefonia, TV a cabo, cheque que a gente não pagou. A gente, a Geni, fala porque o marido dela não tá aqui, porque ele trabalha em dois empregos pra conseguir manter isso aí. É verdade. E ainda assim não conseguimos. Sou muito gastadora, sou descontrolada, de verdade. E eu preciso mudar esse hábito porque do jeito que tá, não dá. Pelo menos o grande vilão das finanças pessoais da maioria dos brasileiros, que é a fatura parcelada do cartório de crédito, nesse caso aqui não está presente. Mas nós encontramos aqui na casa da Geni uma situação muito típica das famílias brasileiras. Brasileiros com renda, com contas em atraso, com gastos acima do padrão e principalmente sem ter o controle sobre o quanto está devendo e sem ter um plano, uma meta, uma estratégia pra liquidar essas dívidas. A Geni, gente, ela tem duas filhas, tá grávida do terceiro bebê e nem enxoval fez ainda. Não, ainda não. Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Geni, conta fixa que você tem. Vocês pagam aluguel, né? E aí, além do aluguel, mas que conta fixa que vocês têm? Água, luz e PVA atrasado, que a gente tá pagando parcelamento. É fatura de cartão de crédito, vão escolar e mais umas contas que eu faço por fora. Que são as malditas contas, né, Álvaro? Que não era pra ser chamada de contas fixas, né? Ela engloba isso como se fosse algo rotineiro. Só pra dar um exemplo. O salão, salão de beleza, às vezes gasta 100, 200 com o seu gasto fixo e não é gasto fixo. Tem como diminuir isso aí. Tem como diminuir, principalmente quando precisa ser diminuído. Agora, como é que é, Álvaro? Qual é o planejamento pra Geni e pro pessoal que tá em casa poder se organizar? O que todos devem fazer, toda a família, toda a pessoa, tirar uns dias, tirar umas horas assim e vai pro computador, ou pro quadro, ou pro caderno pra fazer isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Primeira questão, fazer um levantamento das suas dívidas. Todas as dívidas que a família tem. Anotar o valor, a taxa de juros, se tem uma dívida que tem juros ou não, e o vencimento. Logo a seguir, levantamento das despesas que vocês têm. Aquelas despesas que você não pode ficar sem fazer ao longo do mês. Como, por exemplo, o aluguel, a van, o gasto que você tem com o transporte. Feito isso aqui, vocês vão pegar as receitas de vocês. Ou seja, o casal felizmente está empregado, são três rendas, e com essas rendas vão estabelecer metas. Isso é o que falta pro brasileiro. Metas para liquidar essas dívidas. E aí, organizar o orçamento, de forma que as suas receitas consigam cobrir as suas despesas, criar uma reserva de poupança, que é muito importante, de pelo menos 10% da renda. Pra quê? Pra evitar que se constituam novas dívidas, pra vocês poderem alimentar algum sonho, eventualmente comprar a casa própria, viajar, ou pra bem receber o próximo bebê que está chegando. Há quanto tempo vocês não fazem uma viagem em família? Desde 2009. Tá na hora de fazer. Seis anos. Seis anos, sem viajar. Mas aí sai pra comer fora, né, Geni? Sai pra comer fora, compra o sapato. É. Mas por minha conta mesmo. Por ele, a gente não fazia. É mais por mim. Você vai administrar um pouco de cada coisa. Às vezes fazer uma coisa ou outra, fazer uma coisa e outra. Só que pra isso tem que liquidar com essas dívidas aqui. Então, como é que vão ser os planos pra 2016? Economizar, cortar gasto, pra gente poder pagar as contas. Pra gente poder comprar a nossa casa e viajar. Compromisso tá firmado. A gente pode voltar aqui no fim de 2016 que vai estar tudo pago. Com certeza. Eu confirmo esse compromisso. Pra 2016, eu já tá na minha casa. Agora ficou público. Agora não tem mais pra onde correr. O maridão que vai ficar feliz, né? Vai, muito. Orgulhoso de mim.